Integrantes do Sindicato dos Trabalhadores e Condutores em Transporte, Rodoviário e Anexos estão empenhados em evitar a desativação do terminal urbano. Na manhã desta quinta-feira, eles promoveram uma panfletagem para mobilizar a população. O objetivo é garantir uma estrutura adequada para receber trabalhadores e usuários do transporte público. Vocês podem ver aquele ponto que está ali, é uma capacidade para 25 pessoas. Aqui hoje já estamos desde as cinco e meia da manhã, já chegou a ter mais de 500 pessoas aqui hoje. Hoje, como o dia está meio chuvoso, como é que o pessoal vai ficar debaixo de chuva aí? Crianças pequenas, idosas, gestantes que nós tivemos aqui de manhã. A proposta da prefeitura é transformar o espaço do terminal em um centro comercial. No entanto, apenas este ponto de ônibus deve ser utilizado para receber os passageiros. Aqui já não é suficiente, porque dia de chuva ainda é difícil para a gente. Mas você calcula ali, então, como que vai ser? Gente, o pessoal vai tomar chuva, frio ali, vai ser terrível ali. Eu sou contra. 100% da população é contra o fechamento do terminal. Estão todo mundo revoltados. Não fechar, não. A gente não é aqui mesmo. Vem melhor, né? Quem utiliza o transporte coletivo e passa pelo terminal todos os dias, afirma que o pequeno ponto não tem condições de receber o grande fluxo de passageiros, principalmente nos horários de maior movimento. Principalmente a horário de pico mesmo, horário das 5, das 4 e meia, das 6. É lotado isso aqui de gente. Eu não sei, ali não tem condição. De jeito nenhum de mudar o terminal para ali. Caso o município não altere a decisão de fechar o terminal, a categoria deve paralisar as atividades em protesto. Estamos esperando o prefeito se pronunciar, acho que hoje ou amanhã deve se pronunciar que ele estava em viagem, mas o prefeito pronunciando e não nos atender, a causa da população, vamos parar o transporte, na realidade, vamos fazer um dia de manifesto aí, e o pessoal está no conscientizando.